Oi Fuzaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom Hoje eu acho que as coisas vão dar certo na nossa vida Porque nós que estamos precisando pintar o cabelo Achei uma receita de tinta de cabelo caseira, fubá do céu Ah, vai caseira Então eu, por exemplo, já tomo uns cabelo branco aqui O que é natural acontecer na vida da gente Quando a gente apressa a completar 21 anos, né? É verdade, eu não sei, não quer que vocês dá risada Por você que tá com o cabelo inteiro branco Se você tem só uns capuchos de cabelo branco Se você reparte seu cabelo no meio, já tem dois dedos de cada lado Tá que nem um gambá, só com a mancha branca aqui no meio De repente, essa é a sua chance Tomara que funcione, né, fubá do céu Porque nós estamos cansados já de sofrimento A mulher tem o cabelo loiro na hora que ela passou, fubá do céu Ficou preto da cor da noite Eu falei, meu Deus, o meu vai ficar da cor da noite também Noite estrelada ainda, fubá do céu Se você tá precisando, então, tingir seu cabelo E tá sem tempo pra tingir Pode! Fique aqui nesse vídeo que hoje vai ser da cor de Tão Chora Sangue Mas antes, se inscreva, fubá do céu Se inscreve nesse canal Vim te dar 10 anos mais jovem aqui De ser de cabelo branco, você vai sair do cabelo preto Não é justo, você tá de clandestina, Cecilo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Entender que vocês adoram esses vídeos Aperta o sininho também pra avisar vocês Quando tiver vídeo novo E vamos tingir nosso cabelo agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar É de uma babosa Primeiro arrancar o espinho Porque o negócio pra espinhar o gente é essa tarde babosa, né? Você nunca viu de perto, fubá? Ó, aqui, ó A babosa é aquele negócio que os ricos chamam de aloe vera Pra poder vender mais caro Mas é babosa, fubá Eu, antigamente, morria de vontade de passar aloe vera no cabelo Quando eu fiquei sabendo que era babosa Eu fiquei tão desgostoso Saber que a mãe sempre teve no quintal Ó, tô passando a faca aqui assim, ó Pra poder tirar a tampa desse negócio da babosa aqui Aí, ó E abre aqui assim, tá vendo? Pegou o liquidificador aqui pra pôr já Nesse liquidificador que a mãe deu pra mim, fubá Vou estrear ele hoje Ai, vou estrear com tinta de cabelo Ai, se preteia, fubá, tudo Eu não tenho outra opção Tirar aqui um pouco da geleia da babosa Nós só precisamos dessa parte transparente, fubá Tirei um tanto aqui, tá vendo? Ai, queridos pai Parece aquela lesma com a turma do outro país Eles comem, não parece? O cheiro também não é muito dos bons, não Então vamos pôr aqui, ó Ó, eu não sei exatamente as quantidades Porque é uma receita que eu vi de outro país E a mulher não falava as quantidades Então eu tomei pro zóio pelo que eu vi ali na receita dela Deixa eu puxar esse resto da babosa aqui, ó Que é já pra dar uma hidratação a mais, né? Meu cabelo tá mais seco que osso de boi no deserto Agora, fubá, nós vamos precisar de semente de linhaça Nunca fiquei sabendo isso na minha vida Que esse negócio existe A sorte que tinha na minha cidade Eu tava até duvidando que tinha Fui lá, perguntei pra mulher se tinha Ela falou, pra que que é? Pra emagrecer? Eu falei, não, é pra pintar o cabelo Ela ficou assim, ó Mas eu perguntei pra que que servia Ela falou assim que sermente de linhaça é bom pra emagrecer É bom pra mulher É bom pro humor Gente, é bom pra tudo Pra mim isso daqui é um alpiste, olha só Então eu vou colocar aqui, ó Eu sei que é uma mulher que tá nervosa Que tá com as coisas Você já tá com aqui no liquidificador pra pintar o cabelo E já manda outro bocado pra boca Que é pra poder dar uma melhorada Mentira, gente, eu não sei Vamos precisar também, fubá De meio copo de água quente Então, ó Colocar meio copo aqui, ó Tô medindo pro zói, como eu falei pra vocês Se vocês tiverem cabelo maior Vocês vão dobrando a receita Vai escrevendo, fubá Vai marcando Se for bom, você faz Se não for bom, você rabisca Eu vou esquentar esse copo d'água aqui E já volto Espera aí Pronto, já tá aqui Mais quente que a piscina do satanás Deixa eu colocar aqui Ai, credo A gente fica falando essas coisas, né? É a noite, não tem coragem de acordar de noite pra ir fazer xixi Vou colocar aqui também E agora, fubá Nosso ingrediente secreto Que é carvão Eu fui pegar carvão lá no fogão a lenha da mãe Olha o que eu faço pra cá do cês Estou aqui no fogão da mãe, juntando carvão Vou poder fazer receita pro cês, meu do céu Se o cês tiver dó, se o cês tiver pedado Cês vão deixar um like Se a mãe veio fuçando carvão aqui Vai pensar que é alguma simpatia Algum feitiço que eu tô fazendo pra turma Crente dos pais Olha o cês aqui que eu faço Ó, no vídeo da mulher Dava mais ou menos Assim, meio copo de carvão moído Então eu vou colocar um copo Ai, meu Deus Eu ia até capim pro meu Então eu vou encher esse copo aqui Que a hora que moer vai dar mais ou menos o meio copo, né? Vou pôr mais uma pedrinha aqui porque eu quero bem preto o meu cabelo E vamos colocar aqui também Agora, fubá, nós temos que bater tudo Então eu vou colocar o bonezinho do liquidificador aqui Colocar no liquidificador Ai, que dó do liquidificador meu Vai pretar tudo, fubá Tomara que limpe depois, né? Quase caiu Se você não quiser tá sujando o seu liquidificador Faça com o da vizinha, boba Peça emprestado Ela não vai nem saber Então, fubá, vamos colocar nossa tinta de cabelo Ai, nossa tinta de cabelo Ai, quando eu era mais novo Eu usava um negócio chamado tablete Santo Antônio Mais preteava até a alma da gente De tanto que preteava Tem uns caroços pro meu Eu não vou mentir Bom, deixa eu colocar esse aqui Pra ficar moiado lá na água Porque senão depois esse preto não sai nem por um feitiço Agora, fubá Chega a hora de pintar o nosso cabelo Então o que eu vou fazer? Vou passar um pouco de gel aqui, ó Pra evitar de tá manchando a minha testa Porque eu já pintei o cabelo uma vez Pintou tudo a minha testa O cabelo ficou preto Mas o couro tava que nem uma jaguaterica do brejo Agora, eu imagino pra vocês, gente Imagine Você vai lá no salão do Abner Matias Pintar seu cabelo De repente vem ele triturando carvão pro seu lado Ai, a gente é obrigado a falar Ai, Abner, onde que é o banheiro? A hora que ele falar Você some do salão dele Nunca mais volta, né? Mentira, gente Ele deve usar tintas finíssimas Lá no salão dele Outra coisa muito importante, fubá É usar uma luva, né? Pra não... Ai, a minha luva já tá... Já tá furada, ó Ai, vou pegar outra luva Espera aí Aqui, essa luva tá novinha Fui na farmácia, onde? Deixa eu amarrar aqui Que é pra não pintar a mão da gente Com a tintura, né? Ai, a tintura E vamos passar no cabelo agora Nossa senhora Tá preto, preto Que parece que eu tô passando piche na cabeça Imagina a cor que não vai ficar os peonhos da gente, né? Atrás aqui as lendias Aqui é branco, arco colorido e preto Ai, meu Deus Eu esqueci Agora já foi Atrás as lendias da gente Vai ficar a mesma coisa de pé de jabuticaba, né? Eu acho que eu tinha que ter coado esse negócio antes, né? Ai, minha mão, Senhor Jesus Nossa, vai tá preto, pretíssimo De repente nós descobrimos aqui a fonte da juventude Não vou precisar mais comprar tinta de cabelo, fubá do céu As lojas que vendem tinta vai falar assim Nossa, mas cadê aquela veinha que vinha comprar tinta direto? Aqui não voltou mais A hora que vai ver a boneca tá passando tinta de cabelo caseira Pode passar bastante, fubá Porque é barato mesmo Não faça igual você faz com vidro de tinta que você compra no mercado Você vai passando com dó pra economizar Da hora que chega atrás, acaba a tinta Vai passando com gosto Ai, minha mão tá encandida Como que eu vou fazer? Tem aquele livro, né? O menino do dedo verde Vai ficar eu, o menino dos dedos pretos Tá certo que tem peões tossindo na minha cabeça já, né? Tão gritando Meu Deus, o que que tá acontecendo? Tem peões que se eu olhar na minha cabeça Eu só ver os olhos brancos deles se piscando Sem saber o que tá acontecendo Tá tudo preto já Agora eu vou pegar o pente aqui pra ajudar a espalhar Se o pente passasse no meu cabelo, né? Ai, ai meu Deus Nossa senhora Cabelo virou um negócio Isso porque diz que a babosa hidrata Ou é os pior que tão segurando o pente de raiva Falar que ninguém vai passar, não Desaforo Gente, deu uma penteada no cabelo antes Porque dói, viu? Ai, senão não adianta nada Imagine, arranca tudo o cabelo no pente Antes o cabelo branco na cabeça Do que preto no chão, né? Então é bom você... Ai meu Deus, minha mão Ai, foi tudo produto O produto, ai Fazer a massagem aqui Que pra pegar tudo enquanto é fio Olha, eu tô com o cabelo preto, preto, preto Tô que nem a Mara Maravilha Quando ela cantava a música do índio Quem lembrou dessa música Tá no grupo de risco, viu? Aproveitar e passar um pouco na sobrancelha também Ai meu Deus, passei demais Ai meu Deus Não pode arrastar que é pior Que é pra sobrancelha combinar com o cabelo, não é mesmo? Agora, fubá O que que tem que fazer? Vamos pegar uma outra sacolinha Colocar na cabeça aqui certinho assim Vamos dar um nozinho aqui atrás E vamos deixar a Gino pôr duas horas na cabeça Meu Deus do céu Quem tá com pressa, compra a tinta da mais cara, né? Vamos deixar duas horas E eu já bordo aqui, fubá do céu Espere aí Pronto, gente do céu Ai, duas horas é triste, viu? Dessa vez eu não passei do tempo não Porque não aguentava mais Minha cabeça já tá cheirando aquela churrasqueira velha Que fica no fundo do quintal Olha que brilho preto, fubá do céu Ai, minha peça também Olha que situação Eu queria ter o cabelo assim, ó Retinho Não queria ter de bico que nem o meu Ai, quem sabe eu não faço implante um dia, né? Olha, foi pra cara Foi tudo Fez até um cavanhaque Que me senti no tempo do Mazzarop Bom, agora eu vou lavar, fubá Que tá escorrendo tudo Se cai esse preto Meus olhos, meus olhos ficam pretos Que nem a menina lá do filme do terror A tentação do diabo Sei lá como que é o nome daquele filme Ai, não é a tentação do diabo É a invocação do mal Ai, meu Deus do céu Não tem nada a ver Meu Deus, tá escorrendo Vou lavar a cabeça Normalmente a mulher falou E já traga aqui o cabelo do 6G Espere aí Ai, fubá Ai, não pegou não Olha, não sei se vocês conseguem enxergar aqui os cabelos brancos Tem um pouquinho, uma ninhadinha aqui Mas não pegou Parece, fubá, que deu um brilho Mais o que nós quer, pintar o cabelo branco Brilho por brilho Não é fácil nem que seja carne de porco na cabeça Mas eu acho que o brilho na verdade é por causa da babosa, né A babosa faz brilhar Meu Deus, tem que passar creme logo antes Que ele comece a crescer pra cima que nem um bonetone Já a guarada dessa mulher que mete na internet Fubá do céu Tá lotado dessas que mete Defumei os piões à toa, né Deve ter piões com sabor de bacon na minha cabeça Deve ter a impressão que na minha sobrancelha pegou, não parece? Na hora que eu penso que pegou Mas na hora que eu olho pro fio branco Eu vejo que não pegou Porque o branco tá ali, ó Desse jeito ainda Parece que tá mais se aparecendo ainda Espero que você tenha se divertido Aqui embaixo tem playlist Fubá tá folado de vídeo pra vocês Ache um vídeo que você há de gostar Tô adorando vocês que tão trazendo as pessoas aqui pro canal Isso mesmo Viu o celular dando sopa? Pegue e escreva, fubá do céu E saia fazendo a egípcia assim, ó Como quem não viu nada Ajude o canal a crescer, fubá Que logo, logo lá vão ser um milhão Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que você fique perdido de cabelo branco É a vida, na verdade Vai fazer o quê? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau